Eu vi porque fui pra lá, eu vi porque fui pra lá Na ponte de Caxanga, as águas subiu a proa Os pães fortes, as canoas, o arrecife virou o mar Eu vi porque fui pra lá, eu vi porque fui pra lá De grande situação, da pobre da lavadeira A roupa pela piqueira e não faz só pra lhe jogar Na ponte de Caxanga, as águas subiu a proa Os pães fortes, as canoas, o arrecife virou o mar Eu vi porque fui pra lá, eu vi porque fui pra lá Já faz mais de uma semana, eu não pude caminhar Com os pés sujos, o arrecife, a mão vem do casca do pesca Com os pães fortes, as canoas, o arrecife virou o mar Eu vi por que fui pra lá, eu vi porque fui pra lá Pra lá a ponte de cachamba, as águas subiu na proa Desconto a terra esquando o ar, o raciocinou o mar E grande situação da pobre da lavadeira Tem roupa pera de vila e não faz só pra enxugar E a ponte de cachamba, as águas subiu na proa Desconto a terra esquando o ar, o raciocinou o mar Sabia por que eu fui pra lá, eu me empurrei Pra uma guia de uma semana, eu não pude trabalhar Com os pés sujos de lã, vendo os pés cada um O que eu fui pra lá, eu fui pra lá E a decisão da placa E o beijão do que a paz E o que a paz Transcrição e Legendas Pedro Negri